O que é na hora? A solta comigo A mulher já quebrou dois A mulher já quebrou o leão Já quebrou o leão Já quebrou Já quebrou outra mulher Quem vai lá? Quem vai lá agora? Caralho a mulher na porrada lá Valeu, valeu Pegou distraída Pegou distraída também né É Bota outra Vem pra cá Vai tudo de novo aqui ó Eu também É, vem de novo Vai na porrada agora Aí não, aí dentro não Sai daí Agora é só morrer também Vê se tu é bom agora Caraca Vê se tu é bom agora Cadê tu Kevin? Olha o meu irmão aí Ué? Deu suicídio? Ah tá, melhorou então Vou colocar aí pra você aí, bonitinho ó Porrada 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 Ah quebrou, eu nem pro cheiro aqui ó Deu nem pro cheiro Deu nem pro cheiro Ah quebrou Eu tenho um tapa de beijo Ué? Porrada mano Quem vai encarar aí Quem vai encarar aí Quem vai encarar Vem, o Andy vai botar O Andy vai entrar na gaiola Ó, o Andy tá Acho que ele vai entrar na gaiola hein Será que vai encarar? Ih, o Andy vai entrar na gaiola mané Ih, vai dar ruim Vai dar porrada Ih, Kelvin Agora é verde ele Kelvin Tu caiu, vai deixar ele lá dentro Nossa, mataram o leão lá dentro já mané Ah, é Ó, o Kelvin já bateu na mulher já Ih, a mulher botou Olha, Kelvin Bateu no... Botou o Andy pra deitar Nossa, a outra mulher tá batendo no palhaço, gente Ih, virou porrada... Porradaria bruta agora Porradaria bruta agora Porradaria bruta Nossa, mano Deu na na boca O Andy já aguentou a primeira já né Ele tá querendo bater no carro Não, só ele, Kelvin Nossa, ele bateu no bombeiro, ele Tá batendo no bombeiro Demorou então, vou botar mais Andy Vou botar mais um leãozinho Um palhacinho, um cara da soja Vê se ele encarar, vê se ele encara O cara da soja, ele já conseguiu derrubar O leãozinho tá atacando ele Ih, o leãozinho rasgou ele, hein Morro E agora ele abre, calma aí Nossa, esse cara aqui O soja Olha, a onça tá viva aí, mano A onça tá viva, mano Nossa, a onça te atacou Não, mataram A onça matou, Kelvin A onça até agora tá... Ih O cara do bombeiro bateu na onça, mole? Entra aí Andy, entra aí Andy Mas vem sem polícia, pra polícia não atrapalhar, galera Ah, a onça é burro, tá sim Deixa eu limpar a área aqui É mesmo, não vai começar a bugar Não vai começar a bugar, mano Não vai começar a bugar, mano Tá, botaram fogo na gaiola, mano? Ó, quem vai ser o desafiante agora? Eu Beleza O desafio é duas mulheres, um leão e um SWAT Aguenta? Não Vai ver, agora eu tô com o saco Vamos ver Vamo ver Vê se tu aguenta Ai, foi mal, chai Vamo lá Gaiola do mal Gaiola do mal Gaiola do mal Gaiola do mal O Charles O Charles Ou ele tentou te ajudar ou ele quis te sacanear, mano Não, galera Quem tá fora não pode se meter não, mano Só dentro Ô Charles Entra lá Charles, então Entra lá O Charles vai entrar agora, galera O Charles vai entrar Deixa o Charles sozinho O Charles sozinho Vou botar uma surpresa pro Charles Beleza Vamo ver se o Charles é bom mesmo Vamo ver se o Charles é bom mesmo, ó Ihhh Leãozinho já botou pra dormir, ó A onça Caraca, o Andy jocando em cima do palhaço, mané Nossa, mano, no queixo do palhaço Matou Nossa, matou Caraca Nossa, o Andy botou essa onça pra dormir Ah, como é que é a onça? Ah, calma, deixa ele... Recupera o sangue aí, o Andy Que eu vou colocar uma surpresa pra tu aí Recupera o sangue Vamo ver se o Andy é bom mesmo O Andy é bom, né? Vamo ver se ele é bom Vamo botar aí, ó Pra ele, ó Vamo botar um SWAT, um palhaço e um leão Vamo ver se ele se dá bem Corte Depois... Depois de cá Eu não sei como ele é dançar mais não Tira a onça Tira a onça Tira a onça pra ver se ele é bem É, eu, o palhaço e o leão tá brigando agora, o palhaço e o leão tá brigando, o palhaço caiu O KEN meteu bala no leão E morreu Agora tá o FAT sozinho aqui agora Nossa o FAT está batendo no leão morto mané, na onça morta Tá mano Ih, que algo que vem sobre os FAT É a polícia Nossa mano Quem tá tando chino ai mané A polícia do GTA Tá mano vamos pro shield então, vamos pro montschilde Aqui a polícia não fecha no céu Bora Aqui ó O carro de quatro partes aqui né Aqui, aqui, carro aqui ó Quem é isso? Tem Tem um cara lá dentro da parte além Quem é? É um solo Ah tá, por isso ele vai pra lá então Tem quantas pessoas no carro? Tem quatro Já deu então né Nossa, passei pra ser um dos corpos deles mano Ah, vai limpar os corpos deles né mano Isso aqui é maldade né Os caras... Lutaram... A mulher morreu com hormônio no rosto Nossa a Leona A Leona tá abraçada com a mulher ó Vou deixar só a mulher aqui só Deixa só ela aqui só Deixa só ela aqui só Deixa eu dirigir gente Opa Caralho Tá chegando ai Tá chegando ai O Charles Eu tava no apartamento ainda Bora Não Ah, foi o primeiro Pô, esse filme não tá levantando o voo Foi a polícia né Não Não tem polícia não Mas o filme não furou sozinho? Sei lá Pronto, vamos pro lugar que a polícia não vai incomodar né Sim Uma lá também incomoda? Hã? Uma lá também incomoda, não sei como Lá na rua eles brotam de qualquer lugar Aqui vai ser mais... Segura Aí, aí é 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 Chegamos Nossa Chegamos ao lugar O local de confronto Aqui não Terá sobrevivente Gaiola mortal Mano Gaiola mortal Vem pra cá Agora é a vez do Charles Ó, não é pra vocês se meterem não Beleza? Esse aqui? Não Vou colocar pro Charles agora O Charles vai Vai enfrentar o desafio mortal Na gaiola Vem pra cá Charles Vem mais pra cá Charles Vem pra cá ó O Charles Vem pra cá Se prepare Sai de perto dele, Kelb Sai de perto dele, sai de perto dele Sai de perto dele, sai de perto dele Dá espaço pra ele Vamo aí Vamo aí Bom, ó O desafio mortal já tá lançado já Tá lançado Não pode se meter não galera Tem que assistir As mulheres tão apagando ele na porrada Ela já era já Entra aí, próximo Entra aí, próximo Entra aí, próximo Entra aí Já mataram a onça Já mataram a onça Já mataram a onça Nossa O Swat não consegue bater Mané Calma aí, deixa eu botar mais inimigo aí Calma aí Não 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 Mas eu consigo entrar e sair Mané Você não consegue entrar e sair não Calma aí Ué, não morre? Morre sim Claro que morre Ah, a cabeça não tá passada né Vou botar aqui ó Tá abugada Swat Uniãozinho pra ficar bonitinho de volta Morre Morreu Deitou já A onça já deitou Nossa, bateu a onça Bateu a onça já Nossa, tá na polícia Que sobreviver o desafio vai se enfrentar depois, entendeu? Uhum Aí o campeonato subiu no cimento e tem viva aí Mas se ele vencer esses três aí Ele vai ficar passando em final já E vai ver quem é o campeão Tá bugado ó Caramba Ele morre Ele morre sim, cara Não morre não É que não tá acertando as coisas Ele tá tipo passando direto agora Então, tá tipo passando direto, mané Não morre Não morre, mané Tu não tá acertando Tá tipo batendo pra mim Tá batendo na parede E quicando de volta Eu tô dando vários suces neles Não, mas não tá pegando, cara Tá tipo batendo na parede Você tem que dar um pouco de espaço pra trás Pra bater, mané Ó, botou um pra dormir agora Não, levantou Levantou dois Não morre, mané Ó, corre O mais forte eu acho que é o Swat, né Tem colete, né É Nossa Nossa Derrubaram o tu agora Caramba Ele tá tentando ajudar Ele tá tentando ajudar Tem que pegar a posição no canal Nossa Agora tá tentando ajudar, mané Agora tá tentando ajudar, mané Vai Traz fora, velho Vou morrer Não Não, apagaram o Kelvin Ah, foi o Andy Ah, foi o Andy que apagou ele Ah Ô Andy, não pode Ô Charles, sai daí, Charles Sai daí, Charles Não era pra você tá aí não, cara Era a vez do... 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 do Kelvin Tá tentando ajudar Você tá tentando ajudar Quem tá fora não é pra se meter não, mané Sai daí, Charles Eu volto Vai voltar aqui, ó Vai voltar Charles se imprometeu Não, cara Não, cara Não, cara Ai Quem tá fora não pode se meter, entendeu 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 Ah 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 Se não Ah 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 Não Ah Ah Não Ah Hora O Qual caso É Vamos runners Nossa, eu caí dentro. Deixa eu ver se vocês não estão morrendo mesmo. Deixa eu cair na porrada também. Faz isso aí. Toma. Vocês são bons mesmo. Não morre, mano. Olha lá, não morre. O cara da SWAT é forte, hein. Toma. Não morre, cara. Não morre não, ó. É, esses caras estão meio esquisitos mesmo, mano. Não morre. Deve ter bugado, tá ligado? Ah, não atira não, mano. Caralho, não morre, mano. Calma aí. Fica no passivo, fica no passivo que eu vou explodir eles aqui, mano. Fica no passivo aí, tô no passivo. Rápido. Tira o carro, tira o carro. Calma aí, né, se pode ir na noite. Porra, até sair daqui, ó. Toma, seu merda. Jogue ele pro alto. Não sai ele vazado. Porra, velho, se ele levantar, é sacanagem. 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 Filha da mãe levantou. Levantou, cara. Toma, lixo. Se ele levantar, é jogador pro alto. Se ele levantar, é jogador pro alto. Se ele levantar, é jogador pro alto. Fica do chão, isso aí. Falhei pra ficar no chão, merda. Falhei pra ficar no chão. Vai ficar teimando? Filha da mãe. Não, o mais esquisito, não era pra ele levantar não, deixa eu ver o nosso aqui. Beleza, beleza, beleza. Só consegui deletar ele aqui, calma aí, o bicho travou mesmo, ah mano, será que ele ta invencível? Vê se ele some, ele sumiu? Não, não sumiu não, ah, a mulher, a mulher que é minha, caraca a mulher não morre não, ah e a nossa foi mal fogo de quase que eu matei ele, estou dizendo acertou o cara ali e a porra deixa a porra daria eles dois, a porra deles dois, e charles está apertando na porrada pro Swat, mané. O Charles tá perdendo na porrada aqui. O Charles tá perdendo na porrada, mané. Que isso, Charles. Essa é vergonha pra você. Deixa eu... Como é que bate? Pô, Charles. Vai me esfaquear. Deixa eu... Como é que bate? Deixa eu bato com ele aqui. Vamos, deixa comigo ir ele aqui. Deixa eu ir ele. Oê, rola. Errou. Errou. Ele não tá morrendo. Não adianta, mané. Dá pra matar, não, hein, galera. Calma aí. Não dá pra matar, não. Não, galera. Não dá pra matar, não. Deixa quieto. Deixa quieto. O boi fugiu. Vamos pegar o boi, mané. O boi fugiu, mané. Quem é isso aqui? Quem é esse cara aqui? É a polícia? Quem é? Ah, tá. A polícia. Esse cara da SWAT não quer sumir, não, mané. Ele bugou legal mesmo. Ah, é? Ele quer ficar de palhaçada? Vou botar ele pra rolar, então. Vou botar ele pra rolar. Pra rolar a montanha abaixo. Só nas pernas. Vamos manter ele no chão. 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 Elecópio da polícia. Elecópio da polícia. Ih, vai cair. Vai cair. Já tá pousando já. Já tá pousando já. Ah lá, pousou. Elecópio da polícia. Ah lá, levantou de novo. Nossa, elecópio da polícia. Acho que explodiu ali, hein. E aí, vai cair. Deixa eu ver aqui. Vou botar um. Calma aí, não atira nele, não. Calma aí, não atira nele, não. Pronto. Quem vai encarar o meu... Meu segurança? Quem vai encarar? Quem vai encarar meu segurança aí? Quem é o primeiro aí pra encarar meu segurança? Quem é o primeiro aí? Vai encarar, Solo? Cara aí, bate nele aí, vai. Quem é o primeiro aí para encarar ele aí? Ó, ó, já puxou já. Ele já avisou. Ele já avisou. Caraca. O menino é trocador nato, mané. Olha aí, vai, mané. Você vai encarar mesmo, sério? Trocador nato, mané. Você que sabe. Trocador nato, mané. Nossa, mano. Jogou pro alto. Taco de beisebol na mão. Nossa. Jogou pro alto também, mané. Jogou pro alto também, mané. Ele tá mirando no Swat. Jogou o Swat pro alto. Nossa. Só que esse Swat aí tá invencível, mané. Ó o Charles encarando ele. O Charles encarando ele. Ixi, a trocador, mané. Ixi, a trocador, entendeu ou não? Deixa eu tentar tirar isso aí. E ó, vai dar merda, vai dar merda Deu merda, deu merda Vou tentar trocar isso aí, calma aí Ele tá roubando esse, esse daí Ele tá roubando, calma aí Pô, ele esbuga, mané Ele esbuga, ele não obedece mais não, mané Vamo pra cidade, vamo pra cidade, vamo pra cidade Vamo pra cidade Vem pra cá geral, vem pra cá geral Esbuga, mané Bora, não deixa ele entrar não, entra não, entra aqui Entra aqui, entra aqui, galera, não deixa ele entrar não Deixa ele entrar não, rápido, antes que ele entre Rápido, antes que ele entre, ele vai querer vir junto Rápido, galera Bora solo, bora solo Bora solo, deixa eles aí, solo Vem, eu vou voar, mané Vai ficar aí Bora, 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 bora Rápido, maluco, ele vai entrar Olha lá, ele foi mais perto que o solo, mané Atira nele, galera Atira nele, galera Atira nele Atira nele, turma Não deixa ele entrar não, deixa ele entrar não Cadê o solo, mané O solo foi da mole, mané Ai solo, rápido, 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 rápido Entra, 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 entra Corre, 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 estão vindo Corre solo, entra aí Ih, caraca, rápido, estou vindo, mané Não tem espaço Ah, não tem espaço não Tem quantas pessoas aqui dentro Ah, o carro tá cheio Ah, solo Vai de moto Vou botar outro veículo então Vamos aí Vambora Vamos, 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 vamos Partiu, partiu, partiu Antes que ele volte Bora, galera Entra, 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 entra Acho que eles morreram, hein Nossa, ele tá metendo um míssil, mané Filha da mãe, mané Ele tá metendo um míssil Rápido, rápido Entra, solo Ah, ele tá metendo um míssil Vamos deixar ele pra lá Vamos deixar ele pra lá Vamos fugir Fugindo dos NPCs Retornar pra cidade agora Vamos retornar pra cidade Vamos fazer a zoação lá A gente faz a zoação lá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos me tem mané me tem onde eu fui parar me tem onde eu tô fiz aí fiz o ônibus de ponte mano pra me subir descer aqui toda hora o meu sol não desafio para o sol aí só o desafio pra tu só fica pra tu só se protege os aviões avião vindo solo se protege pronto o sol tá se protegendo vou acompanhar aqui a carreira dele cuidado ó o avião passando tá lá no misto já nossa o jato já tá atacando se protege solo se protege solo nossa um jato jogou ele já tem mais um avião voando lá ó ó ó mais um avião aqui ó mais um tá vindo tá vindo mais um tá vindo mais um cuidado cuidado tá vindo o sol não morreu então ele não passou no teste correto correto quem é o próximo a ser desafiado aí quem é o próximo ai vamos lá pro porto melhor né o ônibus aqui já é o pôr o ônibus já é o pôr o ônibus nossos bombeiros tão fazendo uma zona mano o ônibus eu que piloto nossa mano tá lagando muito o ônibus o ônibus bom o ônibus o ônibus o ônibus deixa pra lá entao o ônibus o ônibus o ônibus o ônibus o ônibus bora que vamo galera vamo sair daqui rápido vamo bora 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 vamo todo mundo dela tá de alto aham essa bolinha ai gente, segura segura a bolinha ai segura a bolinha segura a bolinha quem tá entrando ou mais de original eita 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 o próximo é o charles né demorou demorou vem pra cá charles vem pra cá pra cá se vocês quiserem ajudar ele é com vocês mesmo se vocês quiserem ajudar ele é com vocês mesmo bem o o solo não sobreviveu cadê o charles cadê o charles tá aqui pra acompanhar a ação eu vou ficar grudado nele mano pode correr charles pra testar tá tá tô grudado nele beleza agora vamos ver se ele vai sobreviver em pronto pronto o ataque já vai começar o 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 falou